Semanas de treino completas e atualizadas para o Futebol Manager 2024. É isso que eu vou te mostrar e disponibilizar no vídeo de hoje. Vamos lá! Pegue seu Futebol Manager 2024 com o melhor preço e suporte do Brasil e já compra o Brasil Mundi Up. Primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal em um vídeo de atualização, porque eu já tenho um vídeo falando sobre semanas de treino que vai ser bem mais completo inclusive do que esse daqui, mas as semanas de treino do FM23, 22 e 21, por exemplo, não estão funcionando no FM24. E é uma atualização, então eu vou trazer para o FM24 algumas das melhores semanas de treino que eu tenho lá daquele outro vídeo. O vídeo que eu estou falando e o site que tem a postagem com todas as semanas de treino explicadas vão estar aqui na descrição. Então sobre o que eu estou falando? Não sei. Quando você vem aqui em selecionar um plano, no FM23, 22 e 21, você vem aqui em horários personalizados, você pode vir aqui em importar plano. E aí se eu for lá no FM23, essas daqui são as da FM24 que eu vou deixar disponível para você. Se eu for aqui no 2023, se eu for aqui no Schedules, que seria a pastinha que se refere às semanas de treino, se eu tentar trazer qualquer uma delas, ele não vai permitir, ele não vai deixar eu abrir. Essas aqui, todas essas aqui, eu deixei disponíveis naquele outro vídeo que vai estar na descrição. Também vou deixar nas telas finais. Se eu clicar em abrir aqui, então eu não consigo clicar, eu não consigo puxar, nas outras versões você vai conseguir. O que eu vou te mostrar no vídeo de hoje são as outras semanas de treino, são as semanas de treino atualizadas, porque mudaram algumas rotinas. Depois da implementação das bolas paradas, que eu também já tenho vídeo aqui no canal, vai estar passando aqui no card, elas mudaram bastante. Então a gente não tem mais todos aqueles treinos, cantos ofensivos, cantos defensivos, livres ofensivos, livres defensivos e distribuição, que é o que a gente tinha no FM23 para trás. Agora aqui, você vai ter um outro tipo de treino, que é o treino de rotinas. Se você vier aqui em bolas paradas, além dos pênaltis que a gente já tinha, você tem um treino aqui de rotinas, que são as rotinas de bolas paradas, para os cobradores e para os jogadores que vão estar finalizando ou tirando a bola nas jogadas defensivas. Então isso daqui foi o que mudou. O que eu vou te mostrar agora, então, é como que eu montei esses planos de treino que eu tinha mostrado naquele outro vídeo, como que eu montei eles aqui para o FM24. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é baixar essas semanas de treino atualizadas. Para isso, você vai acessar esse site, que também vai estar aqui na descrição. Chegando nesse site, você vem em baixar aqui. Até você está vendo aqui que a foto, inclusive, é do vídeo anterior que eu fiz. Não tem problema. Essa daqui vai estar atualizada. Você vem em baixar aqui e aqui você vai colocar um e-mail seu. Um e-mail ativo, um e-mail que você utilize e vai clicar em enviar. Feito isso, instantaneamente, eu vou te mandar um e-mail. Você vai lá nesse e-mail que você colocou, procura na caixa de spam, procura no lixo eletrônico. Com certeza vai chegar, tá? Sempre chegou. Eu já testei aqui com vários e-mails diferentes, de vários tipos de conta diferentes. Sempre chega. Algumas vezes vai para o lixo eletrônico, algumas vezes vai para o spam. Você vai abrir aquele e-mail e lá vai estar o link. Você vai clicar naquele link e ele vai te redirecionar para essa janela aqui do Google Drive. E aqui é bem normal, né? Então a gente tem as semanas de treino aqui, elas estão compactadas. Você clica aqui na setinha para baixar e ele já vai fazer aqui o download para você. Próximo passo. Digamos que eu tenha baixado aqui direto na pasta documentos aqui do meu computador. Então aqui está, semanas de treino aqui na minha pastinha documentos. Tanto faz onde você vai baixar, tá? Eu vou abrir aqui. Esse daqui é do WinRar. Se você não tem um descompactador de arquivos como o WinRar, vou deixar aqui na descrição também o download do WinRar. É bem fácil, você só instala. Você vai conseguir abrir. Tem aqui as duas semanas de treino. Você pode abrir elas aqui. E aí você vai ver que tem FM23, mas é 23, 22, 21. Testei para todas essas versões e funciona. E tem a do FM24 que é a que a gente vai usar agora. Perceba que tem menos aqui. Depois eu vou explicar um pouquinho mais a respeito disso. Ah, bom. Pode deixar aberto aqui. Você vai vir aqui em documentos, Sports Interactive, onde você instalou o jogo. No meu caso está aqui nessa pasta. Football Manager 2024 e como eu falei, pasta Schedules. As minhas já estão aqui. Para você não vai estar ainda, não tem problema. Você vai vir aqui, seleciona todas elas, arrasta para cá e solta. Está pronto. Todas as semanas de treino do FM24 já vão estar lá no seu jogo. Vamos voltar para o FM. E você tem que chegar nessa janela aqui. Digamos que você está aqui no início, você vai vir aqui em treino. Vai vir aqui em horários. E aí você vai chegar nessa janela. Provavelmente não vai ter nada. Aqui como no começo do vídeo não tinha nada, provavelmente para você também não vai ter. O que você vai ter que fazer? Se eu vier aqui em novo plano, perceba que aqui em horários personalizados ainda não tem nada, né? Tem só esses planos aqui de treino que já estão nativos dentro do jogo. Você vai vir aqui em horários personalizados. Vai vir aqui em importar plano. E aí você vai perceber, aqui para mim está no DFM23 que eu mudei. Mas para você provavelmente já vai abrir aqui na pastinha Schedules. Se não, você encontra, né? Está lá em documentos, Sports Interactive. Futebol Manager 2024. Schedules. E aqui estão as minhas semanas de treino. Presta bem atenção agora como que você faz para carregar aqui no jogo. Você vem aqui na primeira. Carregar. Trouxe para cá. O que você vai fazer é vir aqui em gravar como. E escolher um nome aqui para essa rotina. Ou então você pode vir só em gravar. Eu acho que ele já vai salvar com o nome que eu deixei salvo aqui. Acho que não precisa ser gravar como. Você testa lá. Para mim aqui já funciona usando gravar. Então gravei. Ela vai ficar salvo aqui. Aí eu vou para a próxima. Se você não gravar aqui, ela não vai ficar disponível para você utilizar a linda que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então você tem que fazer isso. Vem aqui na primeira. Agora você vem na segunda. Aqui para mim de novo ela foi para o FM23. Para você provavelmente vai ser mais fácil. Já vai direto para o FM24. Treino equilibrado. Vem em gravar. Vai no próximo. Importar plano. Aqui treino equilibrado para dois jogos. Carregar e gravar. E aí o último deles. Vem de novo aqui em portar plano. Vou de novo lá no FM24. Vou de novo em schedules. E vem aqui na última. Sem jogos físico pré-temporada. E aí estão. Vou gravar aqui de novo. Aqui estão as quatro semanas de treino. A explicação para essas semanas eu deixei todas no outro vídeo. Então se você quiser dar uma olhada. Recomendo inclusive que você vá lá ver. Mas basicamente o que é isso? Sem jogos físico e pré-temporada. Perceba que é um treino bem focado na parte física. E é para você usar umas duas semanas ali. Antes de começarem os jogos. No Brasil é praticamente impossível. Logo você já tem calendário. Mas se você não tiver calendário. Eu recomendo que você use umas duas semanas. Pode causar lesão? Pode até ser que sim. Alguma coisa pode acontecer. No sentido de ter algumas lesões. Mas esse daqui é o único período que você consegue treinar forte a parte física dos jogadores. Então eu recomendo que você utilize. Para no decorrer do ano você ter menos problemas de lesão. Por ter melhorado um pouquinho essa questão de resistência. Principalmente aqui. O treino de cardio aqui na verdade ele é de resistência. Ele é muito bom de você fazer. Quando você está na pré-temporada mas tem jogos. Então eu fiz isso aqui. Um jogo físico pré-temporada. Simulando a situação de que o jogo fosse no sábado. Daqui a pouquinho eu vou dizer. Que eu vou te mostrar como que isso daqui não influencia em nada. Se o jogo for no sábado ou no domingo ele vai se adequar. Então esse daqui é um treino para você usar na pré-temporada. Quando tem jogo. E aí depois durante a temporada. Eu uso muito esse daqui. Um jogo treino equilibrado durante a temporada. Simulando um jogo no domingo. Mas pode ser no sábado. Pode ser na quarta. Mas é para uma semana de treinos que você tenha um jogo apenas. E aí quando tem dois jogos é esse daqui. Então um jogo na quinta. Que eu coloquei um jogo no domingo. Pode ser na quarta e no domingo. Não vai influenciar em nada. Já vou te mostrar o porquê. E aí são essas aqui as semanas. Uma coisa assim que eu deixo de dica importantíssima. Que eu falei também no outro vídeo. É que atividades comunitárias e coesão da equipe. Atividades comunitárias e coesão da equipe. Tem que estar em todas as semanas. Olha aqui. Eu coloquei aqui. E eu coloquei aqui. Em todas as semanas que eu monto. Você vai ver que vai ter coesão da equipe e atividades comunitárias. Porque ajuda muito. É um treino leve. E ajuda demais. Na questão de eles se conhecerem melhor. Jogadores ganharem entrosamento. E melhorar a familiaridade tática. Esse tipo de coisa. Ajuda muito. É um dos treinos mais importantes para mim. Então eu tiro outras coisas. Mas sempre tenho coesão da equipe e atividades comunitárias. Em todas as semanas. Na verdade se eu não me engano. A familiaridade tática ele nem muda. Mas ele vai por exemplo aqui. Melhorar a satisfação. Vai melhorar a coesão de equipe. Trabalho de equipe. Na verdade é o atributo aqui que ele vai melhorar. Vai reduzir fadiga. Reduzir condição. Cara é muito bom. É muito bom. Recomendo demais. Coesão da equipe e atividades comunitárias. E como que eu utilizo então essas semanas agora? Também não sei. Por isso que você tinha que gravar tá? Porque quando você vem aqui em calendário. Ele vai te mostrar as semanas aqui. E aí você pode vir e trocar. Então perceba aqui ó. Tenho dois jogos. E você lembra né. Que o jogo era quinta e domingo. Para dois jogos na semana. Mas eu posso clicar aqui. E eu posso trocar por exemplo aqui nos meus horários personalizados. Eu venho em dois jogos treino equilibrado. Ele vai ajustar. Mesmo tendo o jogo na terça e na sexta. Os tipos de treino vão acabar se encaixando. Então lembra que eu falei da coesão da equipe. E das atividades comunitárias. Não. Continuam aqui. Mesmo sendo o jogo. Mesmo o jogo não sendo na quinta. E no domingo. Tendo o jogo na terça e na sexta. Já vai funcionar também. E isso vale para todas as outras. Aqui eu sempre tenho dois jogos. Eu vou sempre utilizar. Esse treino equilibrado aqui. De dois jogos. Durante a temporada. Ao final da temporada. Você pode usar os treinos físicos. E lá no outro vídeo. Eu também falei né. Que você consegue deixar. Para receber né. Essas notificações aqui. De semanas de treino. Na sua caixa de correio. Eu recomendo muito fazer isso. Porque aí aparece isso daqui. Toda semana. E aí você não vai esquecer de arrumar. Então por exemplo. Esse daqui ó. Essa semana. Um jogo. Treino não é. É dois jogos. Então eu vou vir aqui. Eu já vou clicar aqui no segundo. Dois jogos. Treino equilibrado. Durante a temporada. Ele já ajustou. Então para as duas aqui. Já está ajustado. Toda semana você recebendo esse e-mail. Você já vem aqui. E você já sabe o que tem que fazer. E se para você não está aparecendo isso daqui. Como que você faz então para aparecer? Você vem aqui em equipe técnica. Aqui em responsabilidades. Você vem aqui embaixo em treino. E aí por exemplo. Se o treino está gerido por alguém. Você vem aqui em assumir o controle. Vai estar escrito isso daqui ó. Assumir o controle. Você assume o controle. E deixa marcado essa caixinha aqui ó. Depois que você marcou essa caixinha. Você vem aqui em confirmar. Aí ele vai salvar. E toda semana. Você vai estar recebendo aqueles e-mails. Para lembrar de fazer as alterações. Nas semanas de treino. E se esse vídeo te ajudou. Me ajuda também com o gostei. E se inscreve no canal. Tem muito conteúdo de FM. Que eu trago por aqui. Que com certeza pode te ajudar. Por enquanto é isso. E por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço. E até mais.